Bom dia! Hoje eu vim com um vídeo para mostrar para vocês dois novos cantinhos para as minhas plantinhas, tá certo, gente? Olha, aqui é uma das minhas janelas, tá? Eu pus em duas janelas. Eu sei que eu estava pondo em três janelas, mas só que a outra janela dá para o vizinho e só que caiu uma planta, uma suculenta, não é? Uma planta que eu não me recordo o nome, tá certo, gente? Você desculpa, eu estou pausando, mas é que está passando muita gente na rua. Aqui é uma das minhas janelas. Aí, como eu estava dizendo, a outra janela dá para o vizinho e caiu uma das minhas plantas e até hoje ninguém sabe quem viu. Então, eu só estou pondo em uma janela, não, duas janelas da frente, né, gente? Que dá para a rua. Então, eu pus algumas das minhas plantas aqui. Tem esse aqui, olha, esse aqui que eu fiz um replante junto com vocês, tá? Olha só, essas pedrinhas aqui só servem de enfeite, porque depois que a gente começa a agular, aí fica assim. Mas, como eles gostam de pedrinha, né, os cactos, eles gostam, então, eu pus, né, eu sempre ponho, porque fica mais bonito também, né, mas depois fica tudo misturado. Olha só como eles estão bem desenvolvidos já, olha. Esse aqui, ó, cresceu bastante já, não é? A Lídia disse que é um castelo de fadas. Continuando, gente. Ah, esse aqui, como está desenvolvido, olha, a Lídia disse que é um castelo de fadas. E eu acho que deve ser mesmo, porque está nascendo mudinha aqui dos lados. Aí, eu não sei, não sei dizer. Esse aqui estava pontiagudo, olha só como ele já está mudando a forma dele, tadinho. Estava dentro de casa, mas não é porque eu quero, gente, porque eu não tenho lugar onde pôr. Aí, olha, como eles estão. Então, esse aqui cresceu bastante, esse, não é? Nasceram algumas mudinhas de plantas aqui, depois eu vejo o que é. Eu sei que aquela dali é vinca. Ou acho que são sementes que caem, não sei. Vendo aqui, olha. Eu pus aqui na minha janela, pus esse engrandeado aqui, ó. Porque, às vezes, as pessoas jogam pedra, entendeu? Um dia desse mesmo, está rompendo o meu ramo de máquina. Não, é um bicho, vamos jogar pedra. Então, por isso que eu coloco isso aqui, assim, para proteger mais. Olha ali, ó, como está desenvolvido, ó. Estou vendo? Aqui, gente, porque a maioria das plantas que estão aqui são plantas de sol. Por isso que eu pus aqui na janela. Estava doida para fazer isso. Aqui também tem dependurado um cingonho. Ou cingonho, não é cingonho, é tinhorão. Tinhorão. Está vendo? Aqui também eu plantei algumas mudas de... Ai, meu Deus, eu esqueço o nome, gente. Que eles são de sol também, né? Eles se dão bem na sombra também, mas no sol também eles ficam super bonitos. Vou mudar para o outro lado, um momentinho. Vou correr aqui, tá? Eita, desculpa, zoada. Ai. Aqui é da minha amiga do último vaso que eu fiz, né? Estou deixando aqui no sol. Ali, ó, estou vendo? As minhas mudinhas daqui. Selêncio. Selêncio, né? Eu esqueci o nome agora dele. Grassíssimos, né? Que eu pretendo mudar também de vaso. Aqui, ó. Estou pondo no sol. Esse dedinho de moça que está bastante esteolado, porque estava dentro de casa. Não é porque eu quero, gente. É porque eu não tenho espaço aí. Eu tive que fazer isso às pressas para pôr minhas plantas no sol. Eu não gosto de estar incomodando ninguém. Olha. Aqui, ó. Algumas plantas dependilhadas. Aqui é a janela. Estão vendo, gente? Olha. Aqui é a janela. É a primeira janela. Agora, vamos para a segunda janela. Esse é um pequeno vídeo para mostrar a vocês as minhas janelas, né? Quando estão as minhas plantas para ficarem no sol. Essa, gente, é a outra janela, olha. Aqui, ó. Essa daqui é uma maravilha. Mas só que foi uma semente que nasceu aqui. E aí eu tenho o penho de arrancar. Aqui é algumas plantas que me aprimoram para mim, né? A sulpatins. Ela já me deu algumas flores. Essa daqui também ela me mandou para mim também. Dá uma florzinha muito bonita. Essa é uma planta antiga, mas tem umas flores muito bonitinhas. Essa daqui está assim, essa estapélia, porque eu tirei muda, mas já está ficando, ó. Está vendo? Cheia novamente. Essa aqui é algumas plantas. É porque, às vezes, quando a gente vai gravar, esquece os nomes. Que estão aqui, são plantas de sol, né? Que estão aqui na minha janela. Desculpa, gente. Eu tive que pausar novamente por causa das motos. Aqui está o meu rabo de macaco. Eu tenho amor, gente, por esse rabo de macaco. Ele está cada vez mais... O lugar que se partiu, nasceu três brotinhos, olha, está vendo? Três bebezinhos. Não roubar, né? Até roubaram. Mas está aqui, ó. Pendurei aqui na minha janela. Está ficando cada vez mais grossinho. Que ele estava lá embaixo, estava no sol, mas, às vezes, meu esposo esquecia de pôr no sol. E eu estou notando que ele está ficando mais grosso e mais peludo. Está cada vez ficando mais peludo. Aqui nasceu uma mudinha de vinga. Eu tenho peito de alacar. Foi uma semente que voou e caiu aqui, eu acho. Está vendo, gente? Essas aqui são algumas minhas pontas que são aqui na minha janela. Aqui é o meu castelinho de fadas. Está cada vez maior. Está vendo? Eu vou passar para a outra parte. Olha só. Aqui, ó. Está vendo? Isso aqui é da minha amiga, que eu vou mudar ainda. Vou deixar aqui no sol. Quando a mãe dela for para o interior, ela vai levar. Aqui, ó. Está aqui. Aqui. E os meus cactos amendoim estão cheios de bolotinha. Olha só. Como está lindo esse também. Aqui. Pronto, gente. Esse foi um pequeno vídeo. Só para mostrar para vocês. Olha a minha janela. As minhas duas janelas à frente, que eu estou aproveitando para pôr as minhas plantas de sol. Minhas plantinhas, né? De sol. Vou ver como é que eu faço para aproveitar cada cantinho. Já que é o único espaço que eu tenho para pôr minhas plantas. As plantas, gente, gostam muito do ar livre. Quando eu tinha minhas plantas na casa da minha sogra, eram belíssimas minhas plantas. Porque eram ao ar livre. As plantas necessitam também, não é? Elas gostam. Tem plantas de sombra, de sol, de meia sombra. Mas elas gostam de ficar assim à vontade. Só elas de ter cuidado. Então, vocês, minhas amigas, vocês são agraciados. Vocês são abençoados por Deus. Por vocês terem um espaço. Agradeçam a Deus. Por vocês terem espaço de terem suas plantas. Não é? Só que, às vezes, a gente tem vontade de ter. Mas só que não pode. Está certo, gente? Esse foi um pequeno vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês se inscrevam em meu canal. Um grande abraço a todos. A todos com Deus. E até o próximo vídeo.